Nossos únicos patrões. Aproveitando a última fala aí, sobre o glorioso partido, eu quero rapidamente falar do meu glorioso PRP e pedir socorro ao vereador Milton Mercês e também ao vereador Cabo Sena. Eu não estou aguentando, eu não tenho mais saúde. Hoje eu consegui simplesmente ficar sem dormir, porque eu tive que ir à Brasília para uma filiação nacional de um dos homens mais importantes da imprensa brasileira. E ainda ontem à noite, já começo dizendo e dando satisfação do que eu ouvi ontem à noite e hoje, antes de chegar aqui às 5h50 da manhã, eu falei uma vez mais com o secretário Agenor Mariano e ontem às 11h30 da noite com o prefeito Iris Resende. sobre o que foi discutido aqui ontem. Portanto, palavras dadas e na minha opinião, palavra depois de dada, você vira escravo dela. Aos servidores que recebem mais de R$ 1.800,00 e também aos servidores que recebem menos de R$ 1.800,00, as duas palavras destes representantes da sociedade goianiense foram, rapidamente, que o Jardim Marilísia cumprirá o que foi combinado, a habitação para os 320 servidores e também para aqueles que recebem menos de R$ 1.800,00, as duas palavras destes dois representantes da Prefeitura para o setor do Vale dos Sonhos. Lá também, portanto, palavra de prefeito e secretário, ontem, 11h30 da noite, hoje, 5h50 da manhã, palavra dada, registrada nas minhas redes sociais, Vale dos Sonhos e Jardim Marilísia cumprirão o combinado em relação à habitação dos servidores. Queria, presidente Andrei, não pertence ao seu mandato, pertence ao anterior, mas eu já falei isso agora mesmo com o vereador Clécio e não tive a oportunidade de falar com o vereador Anselmo. Eu queria pedir publicamente aqui que a TV Câmara funcionasse e transmitisse ao vivo as nossas sessões. Eu acho uma coisa tão primária, a TV Câmara de São Paulo transmite tudo ao vivo e tem receita extraordinária, inclusive tem lucro, porque ela aloca horários, programas para jornalistas, enfim, a TV Câmara... Exato, aqui não tem nem Wi-Fi. a TV Câmara aqui, ela pode ser lucrativa, então vamos transmitir ao vivo. Por exemplo, hoje foi a primeira reunião da Comissão de Constituição e Justiça. A TV Câmara começou a transmitir, caiu, parou, por quê? Porque ela teve que vir para cá. portanto ela não transmitiu na íntegra a reunião da Comissão de Constituição e Justiça e somente as redes sociais do Cajuru, que são 18, transmitiram na íntegra toda a primeira reunião da comissão mais importante dessa casa e de interesse para toda a sociedade goianiense, a Comissão de Constituição e Justiça. Por falar nela, eu já esperava, apenas a vereadora Priscila TJ e eu concordamos lá na primeira reunião da CCJ e eu gostaria de fazer o pedido aqui publicamente em plenário aos senhores vereadores, até agora quatro assinaram apenas. Eu espero obter aqui a maioria porque como vovó, vovô, enfim, todos ensinaram a gente, quem não deve não teme, porque falar em redes sociais é muito fácil, por isso que eu quero a transmissão ao vivo aqui da TV Câmara para a gente falar olho no olho o que a gente pensa sobre tudo. Então, eu queria colocar aqui o presidente André Azeredo, os senhores e senhoras vereadores e ao dispor dos senhores e das senhoras para a assinatura, eu fiz a proposição do requerimento na Comissão de Constituição e Justiça e somente a vereadora Priscila TJ e eu concordamos, os demais vereadores não concordaram lá, os sete membros da CCJ. Mas eu entendi, os vereadores, especialmente o delegado Eduardo Prado e o vereador Tchãozinho Porto, disseram que a Juru propõe em plenário, portanto, eu vou propor aqui, porque quem não deve não teme, vamos deixar claro aqui tudo para a sociedade. Eu pedi, presidente André, para a próxima terça-feira, dia 21, ou que seja na segunda-feira, enfim, o mais rápido possível, eu pedi uma convocação pública aqui para que não pare mais nenhuma dúvida e eu repito, quem não deve não teme e chamar um colega de falso moralista é muito fácil, até porque eu posso devolver chamando quem me considera assim de polixínculo, só que aí eu vou criar uma dificuldade enorme para essa pessoa porque não tem no Micaelis e nem no Aurélio o significado de polixínculo, esta pessoa terá que ler os diálogos de Nietzsche e Sócrates para entender o que significa polixínculo, mas é assim que eu penso, por isso que eu quero tudo ao vivo, então eu gostaria de, transparentemente aqui, em requerimento, senhoras e senhores, quem não deve não teme, portanto quem quiser assinar aqui é porque não deve, é o seguinte, vamos convocar aqui e acabar de uma vez por todas com qualquer dúvida, vamos convocar aqui os senhores cidadãos Vladimir Garcês que representa o jogo do bicho e Leopoldo Veiga Jardim que representa o setor imobiliário e que vieram aqui no dia da eleição como todos sabem, imagens comprovaram participaram de reuniões com os vereadores como muitos aqui vereadores afirmaram dignamente e alguns inclusive entenderam que não tinha porquê da presença desses dois cidadãos vamos convocar os dois aqui em plenário já que lá na CCJ eu não consegui a maioria somente a Priscila e eu concordamos mas os outros vereadores acharam que eu deveria pedir aqui no plenário portanto eu estou pedindo aqui no plenário não consegui lá na primeira reunião da CCJ eu estou pedindo aqui uma maioria vamos convocar esses cidadãos aqui publicamente e vamos perguntar para eles por que que eles participaram de reuniões com vereadores por que que eles estiveram aqui no dia da eleição vamos perguntar repito quem não deve não teme quero me dirigir está à disposição para quem quiser assinar esse requerimento convocando os dois cidadãos para que sejam aqui questionados de uma forma democrática e respeitosa nenhum momento será desrespeitosa só que será verdadeira portanto quem não deve não teme e polixínculo eu jamais serei eu gostaria de registrar rapidamente ao jornal O Popular da organização Jaime Câmara porque aqui em Goiás infelizmente tem muito jornal que não pertence ao dono que pertence ao governador Marconi Perillo por exemplo então O Popular pertence a Jaime Câmara eu queria agradecer porque até hoje em Goiás eu nunca fui entrevistado de uma forma tão transparente cristalina e correspondendo a tudo que eu falei o jornal publicou hoje de forma objetiva o repórter Vandré Abreu parabéns colega pelo seu digno trabalho e parabéns ao jornal O Popular mesmo dando pouco espaço quando dá é digno porque é muito difícil você conversar com um jornalista e ele edita corta ele coloca o que você fala não ele coloca o que ele quer falar daí eu pedi hoje aqui ao presidente Andrei e todos os vereadores eu tenho certeza vão concordar que a TV Câmara comece a funcionar e que a TV Câmara transmita ao vivo todas as nossas sessões para que não fique na sociedade goianiense dúvidas de posições dadas apenas em redes sociais vamos fazer com que tudo que a gente fale e registre aqui seja passado a limpo para a opinião pública através da TV Câmara ao vivo e não gravada para concluir e apresentar o projeto de resolução rapidamente eu queria deixar clara a minha opinião o governador Marconi Perillo é o pior governador da história de Goiás em vários itens especialmente no que se refere ao tratamento com a polícia militar portanto eu quero dizer aos policiais militares que o meu apoio é absolutamente total e restrito a eles em função deste momento e registro governador Marconi Perillo é o pior da história no que tange ao desrespeito para com essa classe polícia militar em geral trata-se o presente projeto de resolução que está à disposição dos senhores e senhoras uma iniciativa como escopo disciplinar que é a escolha de representantes do poder legislativo municipal nos conselhos nas câmaras nos órgãos de deliberação coletiva e com gêneres no qual a câmara municipal possua assento resumo este projeto de resolução que eu peço atenção dos senhores e das senhoras é para acabar de uma vez por todas com essa situação que nem no senado da república existe ou seja que toda decisão para escolher um representante de um conselho seja feita pelo plenário pela maioria nossa pela maioria dos vereadores e que não seja mais uma prerrogativa do presidente hoje Andréia Zeredo ou qualquer que seja amanhã que definitivamente daqui para frente estabeleça-se a maioria desta casa escolhendo nomes seja meu seja de quem for e não apenas um no caso prerrogativa do presidente é isso que eu peço